A armadura de simbionte do Homem de Ferro Nos quadrinhos, o Tony Stark criou uma armadura extremamente poderosa. Esse traje ficou conhecido como Endosim. Ele é constituído de um metal inteligente que é líquido, porém endurece instantaneamente em conexão ao corpo do usuário. O interessante é que essa armadura revolucionária tem como base a biologia dos simbiontes. Pois é, o Tony retirou fragmentos de um simbionte e ligou diretamente com seu traje. O mais incrível disso tudo é que, por conta da biologia simbiótica, a armadura não depende de tecnologia pra funcionar. Isso porque o processo é totalmente psionico. Ou seja, o Sr. Stark está biologicamente ligado a esse traje. Basta ele pensar que o Endosim obedece a todos os seus comandos. Tanto que o Homem de Ferro afirmou poder sentir a armadura como se fosse uma extensão de si mesmo. Uma curiosidade é que o Tony Stark mesclou sua tecnologia com esse traje simbiótico para que ele não sofresse com ataques sônicos, já que os simbióticos normais têm fraqueza ao som alto.